visitar os avós, eles iam lá na escola nos visitar, né? É, eu vou... Oi, Vicente, amor! Mas eu acho que a Ana já pode ter metido na cama dos meninos. É. Boa tarde, criançada, como vai? A nossa amizade nunca sai. Para, 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 oi, Miguel Taline. Fala, Maria Luísa. Maria Luísa está com o dedinho levantado, esperando a vez. Fala, Maria. A minha cachorra, ela estragou o bichinho. Ah, esse bichinho, esse coalinha? Ah, que pena. E hoje eu fui lá comprar uma avaiana nova, essa daqui. Ah, que lindo, deixa eu ver. Que linda! Que linda! Ô, prof! Oi, Luísa! Oi, Laís! Ô, prof! Oi, oi! Fala, Kawai! Kawai ou Igor? Fala, Igor! Igor! É que... Aquela estrag... A pessoa... Igor! Igor, você... Ó, Igor, pensa o que que tu quer perguntar. Pensa primeiro, depois pergunta. Tá? Então, tá, galerinha. Vamos começar a nossa chamada. Nossa, posso falar uma coisa? Fala. Fala, Laís. Lá na minha aula de bichinho, eu encontrei uma pessoa aqui da sala. Ah, é? A Luísa. A Luísa? Ah, muito bem. Estão se encontrando aí, né? Muito bem. Eu tava indo pra dar uma passeada um pouquinho na praia, porque todos os dias de manhã a gente vai pra praia. Ah, é? Legal. Quando tá calor. Que legal. Dá uma passeadinha? Muito bem. Então, vamos fazer a nossa chamada, tá? Tá. Oi. Tudo mundo. Arthur? Arthur? Cadê? Cadê? Enzo Machado e Enzo Rodrigo não estão? Oi, menininhos. Giovana não está? Oi, Gigi. Oi, Gigi. Oi, Giovana. Igor? Presidente. Isabela? Presente. Kawai? Presente, presente, presente. Laís? Presente. Laura Meuer? Presente. Laura Machado? Não consegue ligar, Laurinha? Só faz assim, positivo, então. Tudo bem. Tá, Laura Machado tá aí. Luísa? Presente. Vai ter? Presente. Maria Luísa? Cadê a Maria? Ela tava aí? A mãe... A mãe... A mãe... A mãe... A mãe... Maria Luísa? Ué, saiu a Maria Luísa? Maia? Ah, viu? Tá entrando. Presente. Presente, presente. Presente, Maia, muito bem. Miguel Rocha? Miguel Rocha não veio. Miguel Taline? Presente. Caiu, Miguel Taline. Raíssa? Presente. Tomás? Tomás? Presunto. Vicente Japur? Sanduíche. Vicente Kettke? Presente. Vicente Kettke, tu tá aparecendo duas vezes. É porque eu tava em dois. Ah, é. Aí tem que... Tá, já saiu de um. Tá certo. E o Benjamin que não veio. Muito bem, galerinha. Hoje vamos fazer... Ó, já peguem aí os dinheirinhos de vocês, que depois da gente fazer a atividade a gente vai brincar com o dinheirinho hoje, tá? Eu jogo meio dinheirinhos. É. Por isso que não dá pra gente ficar conversando muito, senão não dá tempo da gente fazer o que a gente precisa. Mas tem que falar mais coisinha. Ó, viu coisinha? Não dá pra gente ficar falando uma coisinha toda hora, senão a gente se atrasa e aí não consegue fazer o que tem que fazer. Fala rapidinho, tua coisinha. É que todo dia eu e minha mãe gostamos de brincar de dinheiro pra eu aprender. Que legal! Muito bem! Gostei dessa coisinha aí, viu? Essa ideia da Raíssa é muito boa, ó. De vocês ficarem brincando com a mãe ou com o pai ou com o irmão com os dinheirinhos pra aprender. Gostei. Mas depois daquela aula eu também consegui fazer. Eu fico com a minha mãe. Isso. Muito bem. Maia. Maia, hoje tu é ajudante, tá? Tá bom? Tá. É que tu faltou no dia que era pra ser, daí agora hoje é tu, tá? Então a Maia vai me ajudar. Ó, antes da Maia me ajudar, é na página 133, já vão escrevendo a data, ó. Vou mostrar a data. 133, é a página que tem uns patinhos. Tá, 3 e o 3 e o 3. 1, 3, 3. Essa página aqui, ó. Tô mostrando aqui, ó, o meu livro. Ó. Eu também vou botar. Olha aqui. Tá? 1, 3, 3. 1, 3, 3. Cadê a Luísa? 1, 2, 3. Luísa? Ué, Luísa saiu também? Não, tô aqui. Ah, tá. Colocou a régua ontem, como eu te ensinei, Luísa? Sim. Ah, viu? Como é mais fácil, agora é só abrir na tela. Eu já escrevi a data. Acabou. Vamos lá, escrevendo a data, todo mundo. Ainda não, nem toquei no lápis hoje ainda. Então, toca. Tá. Então, toca nele. Toca no lápis. O professor é no caderno ou na folha, porque... É livro, livro. Página 133, livro de matemática, livro grande. Ó. Aí, eu tenho um problema aqui no computador, né? Não consegui ouvir a Maria Luísa, porque alguém falou junto com ela. Fala, Maria Luísa. É que teve um problema aqui no computador, daí o computador nos tirou da aula. Ah, tá. Por isso que a prof te chamou e não tu não tava. Então tá, é no livro, tá, Maria? É na página 133. Tá. Fazer a data lá em cima, tá? Tá. Ô, Igor, fez a tua árvore? Quero ver. Quer ver a minha árvore? Quero. Ah, muito bem. Olha. Pode fazer umas frutinhas e umas florzinhas agora e colar nela. Viu? Fica bonitinha. Tá com o microfone desligado. Você quer a minha árvore? Não, é a do Igor, só que a prof não tinha visto. É que o Igor não fez aquele dia junto com a gente. Que isso não se repita mais, hein, senhor Igor? Tem que fazer atividade junto com a gente. Tá bom? Tá, nossa, não te amo. É que, prof, é que as mãos eu já tinha feito. Mas é que não tinha o enrolinho, entendeu? Ah, entendi. Muito bem. Tu disse que não tinha feito, daí eu fiquei preocupada. Tipo, ai, 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 que esse menino não fez? Que tinha que fazer? Deu? Posso colocar o quadro lá? Não. Como não? Ainda estou indo no andar. Vamos, Raíssa. Tu fica querendo falar, mostrar a coisa e não faz o que tem que fazer. Fala, Luísa. No dia da árvore, que é a gente da árvore, antes de acabar a alça, eu não tinha conseguido até a hora fazer o contorno cortado da mão. E daí eu terminei quando eu tinha terminado a aula. Tu já mostrou, né? Aham. Aham, então tá. É que depois, no outro dia, a prof pediu pra todo mundo mostrar, né? Deixa eu colocar meu quadro lá. Muito bem. Então eu vou colocar na página do livro lá, pra nós fazermos as atividades juntos, tá? Certo? Então a Maia é minha ajudante, né, Maia? Veja aí se tá aparecendo, Maia. Tá aparecendo, Maia? Maia que é a ajudante da prova. Pra mim não tá. Pra mim tá sendo, apresentando, FBI apresentando escola de gênio. E não tá aparecendo? Agora, deixa eu ver. Tá, sim. Agora tá. Agora tá. Agora tá. Tem alguém que não está vendo? Alguém que não tá vendo? Eu tô. Então tá bom. Olha só. Pode ler, Maia, pra nós aí? Número 5? 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 A Maia tá comigo que foi desligado, Maia. Ainda bem que tu viu, tu ajudou, Raíssa. Obrigada. Obrigada. Vai, Maia, então. Nino colocou duas figurinhas em cada uma dessas páginas. Desceu algo. Desenhe as figurinhas. As figurinhas. Ó, ele colocou duas figurinhas em cada página. Então, pode desenhar uns quadradinhos assim, tá? Cada um desenha aí, ó. Duas figurinhas em cada página, ó. O prof vai desenhar também. Desenha também. É, e minha figurinha ficou torta. Ó, duas figurinhas em cada página. Desenhe todo mundo aí desenhando, tá? Pode ser assim, ó. Uns quadradinhos, retângulo. Faz de conta que é o álbum de figurinhas dele. Eu tive que mudar de lápis porque meu lápis tava muito fraco. Tá bom. Pronto, eu já terminei. Desenhar as figurinhas, ó. Ah, não. Era com régua que eu ia fazer. Não, Raíssa. Sem régua. Vamos lá. Vai demorar muito. Duas figurinhas em cada página. Quem terminou, fala o seu nome e diz terminei. A Maitê terminou. A Maitê terminou. E a gente quer que eu falo uns 10 segundos. Ô, prof, eu terminei na chamada. Ah, 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 ah. Agora, eu também vou ensinar os comentários. Tomás terminou. A Maitê terminou. Muito bem. Tem gente que não falou. Tem gente que não falou ainda. Maria Luísa terminou. Laura Machado terminou. Isso. Terminei. E Laura terminou. Não, não. Laura terminou. Tá bom. Deu? Todos terminaram, então? A Raíssa ainda falta. Só falta mais duas pagininhas. Vamos lá, Raíssa. Tá demorando. Vamos lá. Ó, vamos conversando, então. Só a Raíssa que não terminou? Acho que sim. Então, vamos ver aqui. Letra B. Complete. quantas páginas que você desenhou? São quantas páginas do álbum? Uma, duas, três, quatro. 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 Então, aqui, ó. Escreve o número quatro aqui, ó. Quatro. Eita, número quatro. Deixa eu fazer o melhor. Ah, mas terminou. Calma aí, calma aí. Calma aí, terminou. Ah, calma que a prof não terminou ainda. Terminei. Tá bom. Ó, número quatro aqui. Terminou. Pronto. Ah, agora ficou lindo, meu pai. Muito bem. São quatro páginas. Escuta. Muito lindo. São quatro páginas. E você desenhou... Quantas figurinhas? Oito. Muito bem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bem. Escreve o número oito aqui, ó. Eu já escrevi o número. Aí, quem terminou? Bem. Quem terminou, já vamos fazendo aqui, ó. Pinte de amarelo o quinto patinho da fila. Os demais... Os demais você pinta da cor que quiser. Tá? O quinto é pra pintar de amarelo. Ó, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Tá? Esse é quinto, você vai pintar de amarelo. E os outros patinhos, pinta da cor que quiser. Profe, o quinto é o penúltimo? É, o quinto é o penúltimo. Isso mesmo. Ó, pinta de amarelo bem bonitinho. Tô pintando feio porque eu não consigo pintar bonitinho com o mouse. Os outros patinhos... Porque não tem outro jeito. Os outros patinhos, pinta da cor que quiser, tá? Pode ser colorido ou só de uma cor? Pode ser colorido. Pode ser colorido. Meu amigo, posso ir no banheiro? Pode. Eu vou voltar aí um pouquinho. É que veio... Uma coisa me incomodou. Aí eu tive que fazer rapidinho, mas eu ainda já voltei a pintar. Não. Vamos lá. Oi. Profe. Não pode pintar os outros patinhos de amarelo porque... Porque daí vai ficar tudo... Tudo igual, daí a gente não vai saber qual é o quinto. Isso mesmo. Isso mesmo. Por isso que é pra pintar só o quinto, tá? É a gente... Pode pintar colorido os patinhos? Pode. Ó, lembra que a gente tá fazendo o quê nessas páginas? Vamos ver de novo. Então, a gente tá vendo de novo tudo que a gente já estudou, ó. O que é isso que a gente tá vendo agora? O quinto? O que é isso? Quinto. Quinto é... Vicente, que a cheira acabou de pintar os patinhos. Tá bom. O que é quinto? Quando a gente fala quinto, que tipo de número é esse? Números? Cinco. Cinco. Ordinais. Cinco. Números ordinais. Fala, Laís. Fala, Laís. Ordinais. Ordinais. Quando a gente fala quinto, sexto, primeiro, segundo, a gente... É uma ordem. Então, é números ordinais. Que a gente já estudou. Ah, mas tem gente que não tá vendo. É. Números ordinais. Então, a gente tá vendo de novo. A gente tá vendo de novo contar, né? Que a gente contou ali, desenhou duas figurinhas em cada folha do álbum. Contamos, né? Então, a gente já viu isso, quantidade e número, né? Então, a gente tá vendo de novo. Por que necessariamente de novo? Porque nós estamos vendo de novo pra reforçar. Pra lembrar. Tudo que a gente... Tá? Reforçar os dinheiros, ajuda os dinheiros? Não. Nós estamos reforçando essas atividades que eu tô falando, Raíssa. Não tô falando de dinheiro. Dinheiro é uma coisa que nós estamos estudando agora, né? Mas a gente vai rever de novo o dinheiro também. Não são dinheiros, são continhas. Dinheiro. Isso. Muito bem. Deu aí de pintar os patinhos? Quem já pintou pode me mostrar. Não. Ainda não pintei. Então, vamos lá. Quem já pintou, mostra que a prof tá... O prof, eu fui o primeiro a te falar. É, é verdade. O prof, tu tá me vendo? Mas eu já acabei. Maite, não tô te vendo, Maite. E agora, tá? Não. Ainda não. O prof, eu tô... Eu tô... O cara não vai estar agora. O que eu não tô vendo? Ah, agora não tá mais. Ah, é, Maite. Tu apareceu e sumiu. Muito bem, já viu. Ah, agora sim. Agora sim. Já viu da Maria, já viu da Luísa, da Luísa não, da Laís, já vi da Maite, já vi do Kawai. O prof, eu fui. Oi. É pra pintar todos os patos? Porque depois eu não escutei tanto. É pra pintar todos os patinhos. O quinto é pra pintar de amarelo. E os outros de qualquer cor. Tá bom? Já vi também do Vicente Chapur. Não, tá vindo até... Peraí. Já vi do Vicente Quétrica. Já vi também do Tomás. Já, terminei. Já vi... Deixa eu ver, Maia. Tu mostrou, Maia? Por que não viu? Ah, sim. Muito bem. Muito bem. Já vi também do Miguel Taline. Tá? Falta, então, a Laura Machado. O Arthur não mostrou pra prof ainda. O Igor já mostrou. Muito bem, Igor. Raíssa também não mostrou isso, Igor. Muito bom. Raíssa, Luísa também não mostrou, né, Lu? Tá pintando ainda? Quem que tá mostrando ali? Ah, muito bem, Arthur. Muito bem, Arthur. Já vi também. Falta a Laura Machado e a Raíssa. E a Isabela. Ah, não vai ficar... E aí, Laura Machado? Muito bom, Laurinha, já vi. Raíssa e Isabela faltando. E tem alguém que tá pintando ainda? O Vicente já pôr, tá pintando outra coisa, Vicente? Sim. Raíssa, mostra, Raíssa. Ainda tá pintando. Não, não, tu tá parada, Raíssa. Tá botando lápis na boca, pintando na cadeira. Vamos lá, não vou te esperar. Vamos ver quem vai terminar primeiro, se é a Isabela ou se é a Raíssa. Acho que é a Isabela que vai terminar primeiro. Olha aqui, olha aqui. Ô, Luísa, vamos ver. Ah, não. Vamos ver, Luísa, Isabela ou Raíssa? Quem vai terminar primeiro? Tchau, tchau, tchau. Acho que só eu, porque eu já tô terminando. Ai, 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 então tá. Ó, quem já terminou, vamos ver agora lá a questão... Terminei! Sete. Mostra, então. Terminou, mostra. Terminou, mostra, Isabela. Vamos que tu vai ganhar da Raíssa, Isabela. Iê! Muito bem, Isabela ganhou da Raíssa. Muito bom. E ainda não, Raíssa. Ai, meu Deus. Tá garela demais, né? Fica tagarelando. É o último parqueiro. Pronto. Oi, Luísa, saiu e voltou. Mostra aí, Luísa. É que eu... É quando eu ligar meu microfone, porque eu caí da aula. Ah, tá. Eu fui a primeira, na verdade, eu fui a primeira... Ah... A mostrar? Ah, tá. Então tá. Eu terminei a Raíssa. Muito bem, Luísa. Mostra, Raíssa, nós estamos te esperando. Mostra. Isso. Muito bem. Vamos pra outra parte da atividade, então. Tá? Ó. Estão vendo? Tá vendo, Maia? Me ajudante, tá vendo? Maia? Eu estou vendo o quê, professora? A página do livro que eu tô mostrando. E agora eu tô vendo. Então tá. Ó. Número 7. Lê pra nós, Maite, por favor. Tá. Marcelo e seus colegas usaram cubinhos e montaram o bloco retangular desenhado. Um ao lado. Muito bem. Ó. Eles usaram cubinhos, cubos, né? Pra montar esse bloco retangular aqui. Quantos cubos eles usaram? Vamos contar, ó. Vamos contar junto com a profe, ó. Um. Oito. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Muito bem, Vicente. Oito. Então vamos escrever oito. Aqui, ó. Nessa linhazinha, ó. Número oito. Opa, que oito feio. Tá? Muito bem. Raíssa, lê pra nós o número oito agora. O número oito? Tá bom. Inesperatiu. Inesperatiu. Não, lê de novo. Re. Re. Repartiu. 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 Igualmente, dez ovos nestas vasilhas. Desenhe os ovos nas vasilhas. Olha só, tem que colocar dez, os dez ovos tem que repartir nessas vasilhas. Então vamos fazer assim junto com a prof, ó. Vamos colocar um em cada vasilha primeiro. Vamos lá. Ó. Todo mundo colocando um em cada vasilha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Deu? Agora vamos voltar e colocar os outros, ó. Mais um em cada uma, pra ver se vai dar dez. Cinco, né? Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Deu? Todo mundo desenhou os dez ovinhos? Pra pintar. Não precisa pintar agora. Vamos terminar de escrever agora. Todo mundo desenhou os dois ovinhos em cada tigela? Cada vasilha? Então vamos ver. Sim, a gente não precisa pintar porque o ovo é branco. Ó. É, ou existe o ovo amarelinho também, beijozinho, né? Mas pode deixar branquinho. Ó, complete então. São quantas vasilhas? Uma, duas, três, quatro, cinco vasilhas. Ó, cinco vasilhas. Vamos escrever aqui, ó. Cinco. Deixa eu ver. Antes eu escrevo cinco. E quantos ovos em cada vasilha nós desenhamos? Dez. Não? Quantos ovos em cada vasilha? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não? Raíssa, deixa os amigos falarem. Dois! Dois. Dois ovos em cada vasilha. Nós desenhamos, Raíssa. Em cada vasilha, ó. Dois, 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 dois. Duas vezes o cinco dá dez. Ó, a gente desenhou primeiro cinco ovos, depois mais cinco ovos. Né? Deu dez. Muito bem. Vou voltar aí com vocês agora, posso? Já fizeram? Sim! Quem terminou? Quem terminou só fala assim, ó. Seu nome e terminei. Não é pra falar outras coisas. Tem hora, mas não terminou. A Maia terminou. A Maia terminou. A Maia terminou. A Maia terminou. Terminou. A Maia terminou. Ó, a Maia já começou. A Maia terminou. Maia, é uma vez só. A Maia terminou. É uma vez só, senão fica falando junto, tá? Isso já terminou. Deu? Então, vou voltar lá. Ela terminou. Agora a gente vai brincar com o brinquedo Que brinquedo Agora O Arthur não tinha terminado, Arthur? Tinha? Eu fiquei o tempo inteiro Eu tava na frente de vocês Ah, muito bem Então todo mundo Mostra pra mim agora Muito bom, Arthur Mostra o livro aí, todos mostrando ao mesmo tempo Quero ver Na parte de baixo, lá onde a gente fez Na parte de baixo, os patinhos eu já tinha visto Isso Vamos lá, todo mundo mostrando ao mesmo tempo Pertinho da câmera Senão a prof não enxerga Isto Para isso Não tira ainda, não tira ainda Não tira que tem uns que eu não tô vendo Fica aí Só o livro na tela, quero ver Tem gente Ah, muito bom Tirei uma foto do livro de vocês Deu Pode deixar o livro aí do ladinho E pega os dinheirinhos E vão arrumando aí, tá? Vai botar no Instagram, né, prof? Não Vão arrumando aí, tá? Os dinheirinhos nos montinhos Um montinho de moedas Montinho de nota de dois reais Montinho de nota de cinco reais Montinho de nota de dez De vinte De cinquenta E a de cem Professora O que acontece É que eu só tenho Eu acho É que eu tenho uma nota de cem Todos têm só uma nota de cem É uma nota de cem só Tá? Muito bem Então, agora Já arrumaram? Ó, prof Não Ai, como Um Montinho de vinte De vinte Eu só tenho um de vinte Ah, soltar Então a gente fica sem a porcaria da cafeteira também Ai De vinte é só uma também? Não 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 Eu tenho um de vinte No mercadinho eu gastei vinte de dinheiro Eu tenho vinte Ah, olha só o que o Igor tá falando, ó Viu, gente? O que o Igor tá dizendo, ó Que lá no mercadinho ele gastou uma de vinte Então ele não tem mais vinte Muito bem, Igor Gostei de ver Tá diminuindo o dinheiro Porque ele gastou Viu? Faz de conta, né, Igor? Faz de conta que a gente gastou lá no mercadinho Olha, amanhã tem mercadinho de novo, hein Amanhã tem de novo Amanhã eu vou lá na escola de novo Pra gente fazer o mercadinho Amanhã a gente vai usar o mercadinho da nossa casa Que a gente tá montando Não Quanto que eu disse que é o da casa de vocês? Dia dois Dia dois De outubro Na próxima sexta, tá, Vicente? Na outra sexta Não Sabe aí que minha mãe já separou um produto de limpeza Com o meu mercadinho? Ah, é? Que legal Quem é essa moça aí, Isabela? Ô, profe Ô, profe Oi Cadê? Eu vou montar dois De vinte Ah, tudo bem Tá bom Acabou o tempo de arrumar o dinheiro Vamos lá Senta aí Eu não, profe Eu nem comecei Ah, não Vamos lá Senão não vai dar tempo de a gente brincar Vamos É o Igor Fala, Igor Ah, quando é pra falar Tu desliga o microfone Quando não é pra falar Eu nem comecei de arrumar Então vamos Já passou o tempo Vamos lá Eu já terminei de arrumar Faz tempo É? Ó, então vamos lá Vamos começar Senão não vai dar Pra gente terminar De fazer atividade Ou a brincadeira Ó, eu quero que vocês Peguem aí os dinheirinhos O dinheirinho que eu falar, tá? Eu quero que vocês façam com os dinheirinhos Quatro reais Pega na mão Ou deixa na mesinha e mostra pra mim Quatro reais Minha senhora, tá aqui, quatro reais Isso Vai mostrando Quatro reais Pronto, eu tenho meu com dois de cem reais Ué? Tu tinha perdido a tua de cem? Verdade Como que apareceu agora? Tu pegou lá no mercadinho Que eu disse que tu podia pegar? É porque eu tinha outros Eu não sei se Um tava lá no gelato Eu não achei E daí E daí Outro Eu fiz quatro Eu fiz quatro E peguei Muito bem Ó Todos fizeram Duas notas De dois reais Ninguém fez diferente? Não? Não Ninguém fez diferente? Ô Igor Faz diferente aí Faz diferente aí Eu também fiz diferente Eu fiz Quatro Medinhas de um Isso Vicente, quer dizer que ele fez diferente? Eu fiz de três jeitos Então faz Então me fala, Vicente Quatro Medinhas de um Duas notas De dois E também duas Uma nota de dois E duas Duas noedinhas É pra fazer Quatro Fala Quatro Medinhas Fala Fala Igor Fala Igor Liga o microfone, Igor Senão eu não te escuto De que você está falando? Tinei dinheirinho Ô Raíssa, não é pra falar junto com as pessoas Raíssa Eu acho que eu não reconheço Faz aí Quatro moedas de quatro Quatro moedas de quatro? Não Quatro moedas Quatro moedas de um Muito bem Tá Pode ligar aí o microfone Muito bem Muito bem Pode ligar aí, Igor Dá pra fazer Agora De dois E duas moedas de um Isso Muito bem Agora nós vamos fazer o seguinte Ó Eu vou dizer E vocês não vão mostrar Eu vou chamar cada um Pra me dizer o jeito que fez Tá? Pra não dar ideia pro amigo Tá bom? Cada um vai fazer de uma maneira Tá bom? E eu vou chamar e vocês vão me mostrar Certo? Então Agora vocês vão fazer Cinco reais Tá? Não mostra Eu vou chamar E daí você me mostra Pra não dar ideia pros amigos Vamos pensar aí, ó Cinco reais Ó Isabela Vamos fazer cinco reais Com o dinheirinho Todo mundo Profe, eu já fiz cinco reais Ah, eu vou chamar, Maria Só um pouquinho Muito bem Vai, Maria Mostra, então Cinco reais Maria Luísa Maria Luísa, gente Não fica dizendo pra filha Eu vou chamar Eu Eu fiz Eu peguei Uma Moeda de um É cinco moedas de um Cinco moedas de um Muito bem Cinco reais Tá Pode falar, Laís La Laísa, desliga o teu microfone Eu fiz Duas notas de dois E uma moedinha de um Muito bem Laura Machado Como é que tu fez? Cinco reais Eu fiz Com cinco moedinhas de um Com cinco moedinhas de um Tá bom Vicente Quética Como é que tu fez? Eu fiz quatro jeitos Um jeito O prof pediu Um Tá, então Pode ser duas notas de dois E uma de um Tá bom Miguel Taline Como é que tu fez? Ó Eu fiz duas notas de Dois reais Dois reais E um real Muito bem Ó, gente Essas ideias aí que os amigos estão dando Vão fazendo também Pra vocês verem, tá? Além daquela que vocês fizeram Tomás Como é que tu fez? Com cinco moedinhas de um Tá Raíssa Como é que tu fez? Posso mostrar Minhas regras também? Pode Eu fiz uma nota de cinco Muito bem Arthur Como é que tu fez, Arthur? Não foge Bem na hora que eu ia chamar o Arthur Ele saiu Não foge, Arthur Como é que tu fez? Cinco reais, Arthur Como é que tu fez? Não tô ouvindo nada Liga o microfone Duas notas de dois E uma de um Muito bem Laura Mewer Como é que tu fez, Laura? Não Nota de dois E Um E E a nota de três de moeda Muito bem Maia Eu fiz cinco moedas Moedas de um Isso Muito bem Kawai Três moedas De um real E Uma nota de dois reais Muito bem Igor Como é que tu fez, Igor? Uma nota de dois Duas notas de dois E uma moeda Muito bem Luísa Como é que tu fez, Luísa? Uma Eu fiz Olha aí Cinco reais, Luísa Cinco reais, Luísa Tá Vicente, Japu Uma nota de Uma nota de dois Uma nota de dois E três E três E três moedas Duas notas de dois E três moedas? Não Uma nota de De dois E três moedas Ah, tá Que tu falou duas vezes E a Isabela? Como é que tu fez, Isabela? Três Não Três Dinheirinhos E Duas notas De De dois Cinco reais Tem que dar cinco Ah, tá Tem que dar cinco Faz aí que eu vou te chamar de novo Cinco reais Maite É, eu fiz três moedas de um e É Um É Uma nota de dois Tá Dois reais, ó Dois reais Dois Mais dois Fala, Bela Fala, Isabela Mostra pra prof Mostra Mostra o dinheirinho Que fica mais fácil Mostra Duas notas De dois reais E Quantas moedinhas? E uma moedinha de um Muito bem Isso mesmo Muito bem Ó Última pra gente acabar a aula Seis reais Vamos lá Rapidinho Vamos fazer aí Seis reais Seis Já fiz Igor, já fez? A Maite já fez Mostra a Maite Mostra a Maite É Eu fiz É Três notas De dois Muito bem Quem mais já fez? Tomás Fala, Tomás Eu fiz com seis Com seis Moedinhas de um Muito bem Quem é que tá subindo Em cima da mesa? Ô, Arthur Arthur Arthur, o que é isso? Igor quer falar Fala, Igor Igor Eu fiz Seis É seis ou dez? É seis É seis Uma nota de cinco E uma moeda de um Muito bem, Igor Isso mesmo Fala, Luísa Como que faz? Seis moedinhas de... Seis moedas Seis moedas Seis moedas Não, não Não ouvi Não ouvi, Igor Tu desligou? Não ouvi o que tu falou? Pode Eu disse que era pra desligar o microfone Ah, tá Kawai Seis reais Eu peguei duas notas de dois E duas moedas de um Muito bem Vicente Ketker Uma de cinco e uma de um Muito bem Laura Machado Fez igual do Igor, né, Vicente? Laura Machado Eu não tô ouvindo Seis reais tem que fazer Como é que tu fez? Seis Mostra, Raíssa Quanto a Laura faz? Uma de cinco e uma de um Muito bem, Laura Machado Raíssa Uma de cinco e uma moeda de um Muito bem Maia Três notas de dois Muito bem Laura Machado Laura Mewer Arthur, depois é tu Nota de cinco e uma moeda de um Muito bom Vai, Arthur, tua vez Uma de cinco e uma de um Uma de cinco e uma de um Muito bem Vicente Japu Uma nota de cinco e uma moeda Tá bom Laís Olha, Isabela Três notas de dois Três notas de dois Maite Seis reais Olha, Isabela Faz aí Seis reais Maite Eu já fui Eu fui a primeira Eu acho Desculpa, desculpa Miguel Taline Não chamei Três moedas de dois Três moedas de dois Três notas de dois Isso Isso mesmo Isso mesmo Quem que eu não chamei? Vicente Ketka? Já falei? Já, né? Luísa, já falei? Isabela Calma aí Luísa Seis reais Já? Isabela, então Vai, Isabela Seis reais Seis Seis Isso Com dinheiro Com dinheiro Tá brincando aí, ó Maria Luísa Pode falar também Enquanto a Isabela Monta lá Seis, Isabela Vamos lá Ah, muito bem Isabela Muito bem Maria Luísa Eu Peguei Seis moedas de um Muito bom E o Iago Oi, Iago Quero ver tu agora aí Tá bagunçando Não deixa o Igor se concentrar Mostra aí, Iago Seis reais Quero ver Oi, Iago Ah, então tá bom Então tá, gente Acabou a nossa aulinha, tá? Até mais tarde Às quatro e meia Pra aula de linguagens Tchau, tchau 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 Ô, Raíssa Vai perder o dinheiro Assim, Raíssa Tchau, tchau 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 Ai, ai, ai É bagunça, hein Tchau, tchau Ô, Kawai Beijo Beijo Até depois Tchau 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 Tchau